Eu agora quero trazer até essa sala funarte, Sara Guilmar Novaes, aquela que é a única razão do nosso espetáculo. A rainha dos brilhantes, a rainha dos artistas, a rainha das atrizes, a imperatriz absoluta da Praça Tiradentes, Aracy Cortes. Muitos graças a Deus. Obrigado. Muito obrigada, respeitável público. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A coisa está tudo engasgada. Fala, gente. Coisa horrorosa, tudo entupido. Ninguém quer falar nada, ninguém quer. Mas é com grande prazer que eu estou aqui entre vocês novamente, depois de 16 anos de ausência. Muito obrigada pela gentileza. Agradeço também aos quatro pilotinhos da amizade, que é a Maria Luísa. Miriam, Thelma e Martinha. Muito bem. Agora vai então oferecer uma homenagem posta à Custódia Mesquita, cantando Moreno. Moreno, parceiro, tipo bem brasileiro, Meu sonho, meu ideal. Por causa de um moreno desse, Se eu padecesse, o senhor não fazia mal. Moreno, parceiro, tipo bem brasileiro, Meu sonho, meu ideal. Por causa de um moreno desse, Se eu padecesse, o senhor não fazia mal. Eu gosto que quem eu goste Não me ligue nem um pouquinho E que não me faça carinho Nem que perto de mim se encoste Eu gosto que ele não goste Que minha rainha seja ruim Ai, eu gosto que ele não goste Nem um pouquinho de mim assim Moreno, parceiro, tipo bem brasileiro, Meu sonho, meu ideal. Por causa de um moreno desse, Se eu padecesse, o senhor não fazia mal. Um moreno dos olhos tristes que seduz toda mulher Tu não sabes que existe Neste mundo quem te quer Embora tu não mereças Sejas falso e traidor Ai, moreno dos olhos tristes És meu rei, meu senhor, És meu rei, meu senhor, Moreno, parceiro, tipo bem brasileiro, Meu sonho, meu ideal. Por causa de um moreno desse, Se eu padecesse, o senhor não fazia mal. Não, 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 não. Ai, meu Deus! Ai, o meu encourage há. Não, 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 não. Duas horas são ricos. Enfimigo, que antes são ricos hãs quais De uma hora viradas. Mãe o meu, eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu sorrinho fechou. E, quanto só eu abri, quis gritar quis fugir, mas você, eu não sei porque você me chamou. Ai, ôiô, venha a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em pé desanjar, se ele um dia souber, que você é que é, o iôiô de aiá. Ai, ôiô, venha a pena de mim, meu sorrinho fechou. Eu nasci pra sofrer, fui olhar pra você, meu sorrinho fechou. E, quanto só eu abri, quis gritar quis fugir, mas você, eu não sei porque você me chamou. Ai, ôiô, venha a pena de mim, meu senhor do bom fim, pode em pé desanjar, se ele um dia souber, que você é que é, o iôiô de aiá. Ai, ôiô, venha a pena de mim, meu sorrinho fechou. Ai, ôiô, venha a pena de mim, meu sorrinho fechou. Ai, ôiô.